Senhor Deus, Jesus nosso Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão por estarmos aqui unidos essa noite, numa corrente de amor, de paz, e que possamos nós vibrarmos através do nosso coração e da nossa mente, a todos aqueles que sofreram grau maior ou menor, com essas chuvas que tem acontecido de sexta até o momento de agora, em todo o estado do Rio, mas também São Paulo, Vitória, Espírito Santo, enfim, que toda essa religião, Senhor, que a nossa prece possa envolver, fazer uma corrente de força, de amor e de esperanças para aqueles que perderam vidas humanas ou perderam patrimônios, possam ter forças para superar em suas provas e expiações. Gratidão pela nossa oportunidade de estarmos encarnados, pelas provas, pelas expiações, e que essa Tua paz e Teu amor que já sentimos possam permanecer conosco hoje e durante toda essa semana. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada, que assim seja. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho, que a gente perde aí, Boa noite a todos. A Lene, Maria, e tantos outros que foram chegando, eu me perdi aí porque não dá para ficar olhando. A Leida está quietinha, o que está acontecendo com ela? Prestando atenção na aula, o Eduardo. Ai, Eduardo, hein? Você não é papagaio, você é coruja, né? Vamos lá. Não fala nada, mas presta uma atenção. Eni, está gravando, né? Estou gravando. Gente, vamos lá. A gente hoje vai dar início ao nosso capítulo de número 7. Que é intitulado Processo Redentor. Então, para a gente alcançar essa redenção, a gente tem que entender que toda redenção, como todo perdão, toda reforma íntima, é um processo na nossa vida. E um processo, ele é composto por várias etapas. E cada um tem as suas etapas bem pessoais. Mas o que a gente não pode perder é o foco. O foco de superação e de sublimação da alma. É isso que a gente não pode perder. Todo o processo na nossa vida de redenção, seja em que área for, a gente não pode perder o foco, perder a esperança, perder a fé. Porque hoje, amanhã ou depois, a gente alcança o objetivo, se a gente for persistente, é claro. É claro que aquele que não está tentando nada, ele não pode esperar nada, né? Também é importante a gente entender isso. Porque esperança não significa ficar esperando, sentado, que caia do céu, ou que alguém vá lá e faça para a gente. Esperança, né? Vem do verbo esperançar, e todo verbo, ele exprime uma ação. Então, é preciso que a gente compreenda que é preciso ter uma atitude diante da vida, uma atitude proativa. Então, vamos lá. Para falar das problemáticas da nossa vida, e principalmente aqui, especificamente, das desarmonias mentais, Calderaro vai trazer para a gente uma série de esclarecimentos muito importantes. Então, ele fala assim, Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial o escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Ou seja, para que aqueles que passam por momentos difíceis, o trabalho deles é impedir que a situação se agrave e que passe por um desequilíbrio mental tão grande que se transforme numa patologia muito grande, numa loucura, no completo desequilíbrio mental. E ele fala, A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. Então, olha que interessante. Até para a gente se desequilibrar mentalmente, é preciso que a gente se esforce muito, porque ele deixa bem claro, nesse sentido, o amparo espiritual é quase infinito. Então, é preciso que a gente se entregue muito. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de uma longa luta. ou seja, quando a gente está ali, a gente já perdeu a nossa batalha, os nossos enfrentamentos já ficaram para trás, porque a gente já perdeu a força, o discernimento, a capacidade de administração da nossa vida. Claro, aí ele vai abrir um parêntese que é de suma importância para a gente entender as causas das desarmonias mentais. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, ou seja, os casos que afetam e tão somente afetam a parte física, como uma doença que ele vai citar ali, mormente, se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral. Então, ele não está falando de doenças físicas, metabólicas, que poderão, por ventura, afetar o cérebro e promover uma desarmonia mental. Ele não está se referindo a isso. Ele não está se referindo a isso. Mas sim, vamos ver lá, reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, a pessoa que é muito fechada dentro de si mesmo, que não se abre, uma pessoa muito introvertida, que também é ruim, extroversão demais é horrível, mas introversão demais também é. Então, ele está dizendo, isso é um dos casos, das pessoas que se fecham demais e não tem abertura para nada. Do desequilíbrio, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, que você se fecha tanto dentro de si, se se torna alheio à vida, você foge da realidade por completo, das tragédias passionais, estão relacionadas às emoções em desequilíbrio total, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Então, o que Calderaro está falando aqui não é fisiológico, mas ele está falando da nossa parte psicológica em desequilíbrio constante. Nós temos que entender que nós somos um ser biopsíaco, sócio, espiritual, como diz a Joana de Ângeles, definindo o homem integral. Então, somos um homem biológico? Sim, porque a gente, nesse instante, a gente, por estar encarnado, a gente tem um corpo físico. Precisa cuidar desse corpo físico para que ele não adoeça e também não venha a promover desarmonias mentais, que é o assunto? Sim. Mas nós somos um ser social? Sim. Se a gente também viver totalmente trancafiado dentro de casa, não se relacionar com ninguém, que é esse fechamento tão grande, essa introversão, a gente também vai estar se privando de alimentar uma necessidade que é nossa, é a necessidade social, de troca, de crescimentos, de relacionamentos, que é de suma importância. Não adianta a gente se fechar no nosso mundo para não se relacionar com o próximo, alegando que o próximo é muito difícil. E é verdade, o próximo é muito difícil, nós também somos o próximo de alguém, então, isso que a gente não pode esquecer. porque é fácil falar do próximo como falar do outro, mas nós somos próximos de alguém, nós também somos difíceis na vida de alguém, então, a gente precisa pensar nisso. E aí a Joana fala que nós também somos um ser emocional, um ser psicológico, temos emoções que precisamos trabalhar. Não trabalhar as emoções e ir colocando elas debaixo do tapete, a princípio, pode ser uma livre escolha, a gente vai fazendo, mas um dia vai ter tanta coisa debaixo daquele tapete que a gente vai ter que dar conta dele. Então, é postergar para hoje, amanhã ou depois, não adianta, a vida é enfrentamento, não adianta a gente achar que se a gente não olhar para os problemas, que está resolvido o problema, não, o problema está resolvido quando a gente olhar de frente para ele e solucionar, ou ir solucionando, como formam o título hoje, processos redentores. São etapas, a gente vai vencendo as coisas. Às vezes, um problema só que a gente tem na nossa vida, ele vai exigir vários, várias etapas para a gente poder se libertar dele. São assim, tem problemas que a gente equaciona com poucas etapas e tem problemas que a gente leva uma vida inteira equacionando. Mas é preciso equacionar, não tem como. a porta é estreita. Para passar por ela, tem que se resolver consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, não há outro caminho, não há como fugir dessa realidade. A vida foi feita para nós enfrentar. A vida é feita de enfrentamentos. Não adianta a gente achar que se não enfrentar, está resolvido. E a Joana de Angel ainda diz que nós somos seres espirituais. Temos problemas espirituais. temos problemas espirituais, que é o problema da moralização que não foi feita. Toda moralização que foi postergada vai se transformar num problema espiritual. Um exemplo, uma obsessão. Uma obsessão que não é só de desencarnado para encarnado, mas às vezes de encarnado para encarnado. Na atualidade, a gente vê hoje, muita, na casa espírita, dois tipos de obsessão muito presente. Obsessão de encarnado para encarnado e auto-obsessão. Que coisa triste. A gente está vivendo isso. Mas a gente faz o atendimento, a gente conversa com as pessoas e as pessoas acham sempre que tem que ter espírito. Não que a gente não tenha os nossos personal trainers. A gente sempre tem os espíritos encarnados. Mas muitas vezes o problema está relacionado a dois espíritos que estão encarnados e um está obsediando o outro. Um está assediando o outro de alguma forma. Porque o desrespeito entre as pessoas tem sido algo muito evidente na sociedade atual. Então, esse desrespeito é traduzido muitas vezes e vivenciado muitas vezes como uma obsessão de encarnado para encarnado. E sem contar que tem gente que tem tanta culpa que não precisa de obsessor. Ele mesmo se auto-obsedia. então, a pessoa que se distancia dela, dela própria, ela vai se tornando cada vez mais presa de diversas situações de conflitos e de dificuldades no dia a dia. Então, a solução da nossa vida é enfrentamento. Então, a gente vai ver na série, por exemplo, na série psicológica da Joana de Ângeles, quando ela retrata diversas distonias mentais, vocês vão ver mais séries psicológicas dela, a gênese, a psicogênese ou a causa dessas doenças, dessas distonias, dessas desarmonias mentais, é sempre a falta de enfrentamento do espírito. Sempre. Então, não adianta fugir. É assim. É fazer um checklist, acordar de manhã e o que eu tenho para hoje? Eu tenho isso, isso e isso. E é pronto. O que der para fazer, faça. Faça de tudo para fazer tudo. não postergue para amanhã. De amanhã em amanhã, a gente perde o agora. Essa é a verdade. E o pior de todos os agoras que a gente pode perder é a encarnação. Então, parar de postergar é uma boa. E aí, eu fui buscar a origem das doenças dentro de uma visão da doutrina dos espíritos. E fui pegar uma pergunta do Consolador, que é um livro do Emmanuel, em que é feita a seguinte pergunta para o Emmanuel, na questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? E aí, resposta do Emmanuel, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Então, as chagas da alma se manifestam através do corpo humano. Então, toda a chaga da alma, mais cedo ou mais tarde, dependendo da gravidade, ela poderá se manifestar no corpo físico em forma de doenças. Então, vamos seguir. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, a doença reflete quem? Reflete o estado do espírito. A patogenia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico. Então, as doenças é um conjunto de inferioridade do aparelho psicológico, do psiquismo nosso, melhor dizendo, que esqueceu de olhar para si próprio, de fazer o autoconhecimento e a reforma íntima. Isso foi tão postergado, tão postergado, e, portanto, o padrão de patológico tão repetido que acabou aparecendo aqui na periferia. O que é aparecendo aqui na periferia? Aparecendo no corpo físico. Então, é preciso a gente compreender que a gente, só a gente tem a chave ou a gente tem um remédio, melhor dizendo, para se curar. e ele continua, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha que bom, a gente promoveu a doença na gente, mas é também, dentro de nós mesmos, nós temos o remédio exato que vai nos deixar curadinho. Então, isso é muito bom, isso é ruim, porque a gente fica sabendo que é a gente, a causa de tudo aquilo ali, mas é bom porque a gente tem na nossa mão o poder de ir se tratando. Mas vamos seguir, porque não significa que Emmanuel desconsidera ou despreza a medicina, não é isso não, ele até diz em outras questões do próprio consolador que a gente deve se utilizar desses recursos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, é claro que enquanto a gente está no processo de autocura, Emmanuel não desdenha a gente aproveitar a medicina da terra. Não, muito pelo contrário. Se hoje a medicina tem recursos, esses recursos representam a misericórdia de Deus nos salvaguardando, a gente vai usar. Mas é preciso entender que boa parte desse processo depende da nossa mudança estrutural interna. E aí, continua isso que eu falei para vocês. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc, etc? Ou seja, todos os recursos que a gente tem ao nosso dispor, o Emmanuel vai responder. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêuticos, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores do mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, quando a gente não for mais dominado pela matéria, mas sim o espírito dominar a matéria, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se a elevada santuário de esforços e possibilidades espirituais juntos das almas. Então, até lá, a gente usa o que tem, mas não esquecendo de que a gente precisa vencer a influência da matéria, vencer as nossas tendências, os nossos maus pendores. E aí, volta novamente o Calderaro e o André Luiz, os diálogos entre eles. E vamos falar um pouco agora das questões religiosas. se eles já abordaram as questões das desarmonias mentais, eles vão agora entrar, adentrar num campo da religião. A crença religiosa, todavia, mormente, nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal comedimento. Falta-lhe pessoal adequado, gente, gente capacitada em levar esclarecimentos e consolo. também temos isso, como temos esse tipo de problema. Gente que não está sabendo vivenciar adequadamente a própria doutrina ou a própria religião que abraçou para si mesmo. Vamos ver um exemplo nosso. Se eu vou atender uma pessoa dentro de uma casa espírita, primeira coisa, eu tenho que ter uma lucidez. Qual é a lucidez? De saber que eu não sou perfeita. Mas nem por isso isso me impede de ajudar um pouco alguém que talvez esteja na minha retaguarda. Então, é claro que se a gente for pensar em esperar ser perfeito para fazer qualquer trabalho dentro de um movimento religioso, não vai fazer nunca. Mas a gente precisa ir se capacitando. Então, ele coloca assim, falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios às inteligências encarnadas, a religião subdividida em inúmeros setores dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. Então, a gente que faz parte dos movimentos religiosos, a culpa das religiões às vezes de não estar levando para as pessoas esclarecimentos e consolo é nossa, porque somos nós os transmissores dessa religião são aqueles que transmitem de forma verbal ou aqueles que transmitem através de ajuda, de assistência dentro de uma casa espírita. Então, ele está mostrando que existe uma falha dentro do aspecto religioso. E, por exemplo, nós espíritas, quando nós recebemos na casa uma pessoa com um desequilíbrio mental, a gente deve se preocupar em levar esclarecimentos reais para essa pessoa. Mas, às vezes, a gente trabalha com essa pessoa reforçando nela ou nelas o processo de vitimização. Eu já vi isso muito dentro do movimento espírita religioso. Isso é um grande erro, porque reforçar o processo de vitimização é condenar a pessoa a ficar paralisada dentro daquele processo. então ela nunca vai sair dali enquanto ela não for conscientizada de que ela tem uma responsabilidade também diante daquilo ali que ela está vivendo. Então, há uma forte responsabilidade da nossa parte. E aí, o processo do auxílio. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Caldeiraro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios indiscriminadamente, ou seja, todo mundo que está com problema você vai lá e ajuda? É sem critério, a gente atende qualquer coisa, qualquer um, em qualquer momento? Não. Explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos as atividades em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece representada pelo desejo não manifestado pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da zona superior ou surgida do fundo, do fundo vale onde se agitam as paixões humanas. É, a rigor, o ascendente das nossas atividades. Olha que interessante. André Luiz, lá no nosso lar, quando ele estava lá no umbral, que ele era acusado pelos espíritos inferiores que passavam por ele de suicida, ele falava eu não fui suicida, lutei pela minha vida e coisa e tal. André Luiz, desde quando desencarnou, ele tinha ajuda, ele sempre teve a ajuda do Clarencio, a ajuda da mãe dele e tudo mais. Mas quando é que foi que André Luiz percebeu a ajuda? Vocês lembram? Quando é que foi? Quando ele fez uma prece. Quando ele fez uma prece. Isso aí, muito bem, Edith, muito bem, Elisa também, não foi Elisa que respondeu? Foi quando ele fez uma prece. Então, por quê? Porque na prece há um reconhecimento, a prece sincera, né? Há um reconhecimento de alguma sorte nossa, da nossa inferioridade, há um momento de humildade nossa. E aí a espiritualidade pode ajudar de forma mais ostensiva. então, ele está colocando isso. Eles não ajudam qualquer um, eles ajudam aqueles que estão procurando se ajudar. Então, através da prece, eles vão lá, não importa onde a pessoa esteja, em que condições, mesmo que ele esteja lá, na zona inferior, lá no fundo do vale, se ele fez uma prece, ele vai ser auxiliado? Ele vai ser auxiliado. Então, ele pode estar lá nas trevas, lá naquela colônia do Gregório, que a gente ainda vai chegar no livro Libertação. Não importa, ele fez uma prece, foi sincera, a ajuda vai vir. Porque a ajuda, a ajuda pressupõe duas mãos que se estendem numa única direção. Uma que vai prestar ajuda e a outra que está pedindo ajuda. Se a gente está pedindo ajuda, mas as nossas mãos estão lá atrás, a gente não está muito afim de ajuda, a gente está querendo que o outro carregue a gente. A ajuda pressupõe que você também pretende trabalhar para sair daquela condição difícil que você está. Então, esse é um critério que eles utilizam. E aí vai entrar na questão de uma criança, que eu acho bastante interessante nessas obras do André Luiz. Vocês sabem o nome da criança? Vocês acharem em algum momento na obra o nome dessa criança? Quando vocês leram o capítulo? Alguém achou o nome da criança? Marcelo. Eu não achei em lugar nenhum. Vocês acharam o nome da criança? É no capítulo seguinte. Ah, que vai falar do menino? É, o nome dele. Ah, mas nesse capítulo ele fala, ele não vai citar o nome da criança. Não vai falar a condição dela e tudo mais, mas ele vai dar uma preservada no nome dessa criança. E quando eles usam o nome, com certeza eles usam o nome que não é mesmo, nunca foi daquela pessoa. É só isso que eu também quero dizer para vocês. Eles procuram preservar ao máximo. O André Luiz é de uma ética muito grande. Ele vai falar toda a questão dessa criança, o passado dela, as consequências, o que ela está vivendo, por que ela está vivendo. Aparentemente, se nós olhássemos uma criança dessa que me parece que tem, acho que uns oito anos, sou ruim dessas coisas, de nome e de idade, mas oito aninhos. O que a gente ia sentir dessa criança? Muita pena. Uma criança que não tem nada. Cega, surda, muda, paralítica, posição vegetativa. Mas ali atrás tem um espírito que em outras vidas foi um espírito que aprontou e muito. Aprontou e muito. Não é motivo para a gente ter raiva, óbvio que não. Mas é motivo para a gente olhar para ele com aquela cara assim, coitado, ele é uma vítima? Ele não é vítima, ele é vítima dele mesmo. Mas é um motivo para a gente ajudar, sim. É motivo para a gente ajudar. Mas a gente tem que ajudar com lucidez, não ficando com aquele peguismo, daquela pena, aquela coisa que é improdutiva, que às vezes não leva a lugar nenhum. Ele está sofrendo. Acima de tudo, ele é um espírito imortal, que biologicamente está na fase infantil. Mas ali tem um espírito imortal que já errou e errou muito e que está tendo oportunidade. E que tem uma mãe que é uma mãe maravilhosa. Uma mãe maravilhosa e exemplar. Oi, Nica. Oi. É a Leida falando. Pode falar, Leida. Eu só queria falar antes aí dessa parte que tem um desfecho muito interessante quando o Caldeiraro fala que ele é um indefeso companheiro de outras épocas, etc. Ele fala da incansável passe que a mãe dá na criança. E mais adiante ela fala, ele comenta, está até assim escrito, considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado. Valemos-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Isso aí me lembrou o culto no lar também. Isso ajuda muito na prevenção de maléstias ambientais, do próprio momento, do próprio ambiente em que a família vive, que realmente deve ser uma coisa muito triste. Mas, de qualquer forma, o auxílio da mãe, incansada, favorece aí, com as preces de coração, favorece a presença contínua da espiritualidade no auxílio. É verdade, foi muito bem lembrado. A mãe, todos os dias, em uma determinada hora, ela se dirigia no quarto do menino e entrava em oração e aplicava o passe na criança ali. Isso foi uma coisa muito interessante, a gente ver o quanto essa criança estava sendo ajudada através da mãe. E ela era ajudada mesmo, a gente vai ver, porque a moléstia dela não é de causa física, exatamente, é de causa espiritual. É claro que ele tem toda uma problemática física ali, mas entenda, a situação do menino estar naquela condição tão ruim está relacionada a processos obsessivos. Então, assim, o Caldeiraro, ele faz questão de mostrar a importância da prece. A Leida lembrou bem do culto do lar, que é um encontro semanal que a gente faz, acho que acredito que aqui todos nós façamos o culto do lar, ainda que for sozinho, não importa. Eu sempre fiz sozinha, e sozinha, sim, fisicamente, que a gente fala, porque a gente nunca está só. Então, a gente precisa entender que o culto do lar é importante, e o hábito da oração foi de suma importância para essa criança. Então, ele vai citar que é uma criança paralítica de nascença, é o primeiro filho do casal, tanto que a mãe se sente muito frustrada, o que é natural, o primeiro filho dela já veio com um problema seríssimo, e sem solução, sem solução, sem melhora, sem nada. E aí ele vai, eu vou ler um pouquinho mais ali à frente, e conta hoje, ela há oito anos na existência nova, informou Calderaro, indicando. Não fala, é paralítico, não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada, ouve das, e quase nada ouve da esfera. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena lavrada em verdade por ele próprio. Então, a gente vê que ele está dentro de um cárcere privado, um cárcere, o corpo dele é o próprio cárcere. Por quê? Ele não anda, ele não senta, ele mal vê, ele mal ouve. Então, ele está condenado dentro dele, mas espiritualmente ele está ali, consciente daquela situação, vivendo aquele cárcere dele consciente. Mas, essa sentença, foi Deus que imprimiu a ele, é isso que a gente precisa pensar. porque não foi Deus ou o acaso que imprimiu a essa criança essa condição. Essa sentença é nossa. Nós erramos durante muitas vidas para chegar a uma condição dessa e erramos de forma gravíssima. Pode falar, Márcia. É, foi a lei de ação e reação, não é? É, foi a lei de ação e reação que nós plantamos, vamos escolher em algum momento, não é? Em algum momento. e pelo que está no, pelo que conta o capítulo, ele já vem nisso algumas encarnações, não é? Ele vai falar quase dois séculos, tu vê. Pois é. É coisa, hein? Nós estamos falando de séculos, não é? É coisa. Muita coisa, muita coisa. É muita dor, não é? É de dar, assim, quando a gente vê essa quantidade de tempo de sofrimento, dá um aperto no coração. Mas ele plantou aquilo ali, não é que a gente vai falar, ah, também, já que plantou, que se dane, né? Nerece. Não, gente, claro que não, mas a gente tem que entender que foi ele. E ele vem sendo, vinha sendo acompanhado por vários espíritos, né? Isso. Que ele aprontou, digamos assim, durante séculos, e agora ainda tem dois ali que... Restou dois. Ainda tem dois ali para ele resolver nessa. Ué, mas tu pensa bem, de uma porção, agora só sobrou dois, mais da metade do caminho já andou, né? Por isso que é processo redentor, né? Mais da metade do caminho ele andou. E a gente, botando aí, mais lenha do que a Márcia colocou, botando os cavalos mais para frente, levando a carruagem, a Márcia falou que ainda sobrou dois, e esses dois vão ser irmãos dele. Então, vão ser preparados para ser irmão, né? E que vão olhar para ele com ternura, porque vão ver tanta limitação naquela criança que realmente mexe com o coração da gente. Quando a gente vê alguém tão limitado assim, dá um aperto no peito muito grande, ainda mais quando é criança. Dói muito. Eu acho que criança, eu sempre falo, criança, velho e cachorro não podia sofrer. Eu que falo, né? Coisa minha, né? Porque dá dó. Criança não consegue se expressar. Idoso já está muito cansado, e cachorro, tadinho, né? É um tadinho, tão bonitinho, tão maravilhoso também. Então, assim, eu que brinco, criança, velho e cachorro, se fosse por minha conta, não deixava sofrer. Mas, assim, é a vida, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, ele que há quase dois séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil há dois séculos, ele fez isso e vem, então, sofrendo com isso, né? Há dois séculos, né? Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais. Quer dizer, aproveitou a posição política que ocupava para fazer mal para os outros. Isso é muito sério. As posições de mandos que a gente ocupa, e não importa se social ou dentro do movimento religioso, não é para a gente se utilizar para prejudicar a vida dos outros. E, às vezes, a gente não compreende muito isso. deixa eu ver aqui o que a Miriam colocou aqui no chat. Hoje, mesmo, vemos pessoas poderosas plantando um futuro extremamente sofrido para si mesmos. É, no campo tanto da política quanto no campo de grandes empresários e de pessoas com fortunas, né? A gente, infelizmente, a gente vê a pessoa se utilizando, né? do poder, da posição para fazer, para mandar e desmandar. Isso, a história da humanidade é essa, né? Então, a gente, engraçado que a gente não olha para a história, né? Porque a história, ela é escrita por cada um de nós. Então, a gente deveria consultar a história para ver o que a gente fez de errado e não repetir, mas a gente repete. A gente repete. Mas isso é verdade. Então, ele usou para se vingar de pessoas, de pessoais, né? Desencarnou, viveu em regiões inferiores e, enfim. E durante todo esse período sofreu obsessões de desencarnado para desencarnado no mundo espiritual. É um tipo de obsessão, né? Se prejudicando profundamente, a gente sabe disso. A gente viu também que a gente pode promover marcas perespirituais, ou seja, erros no mundo espiritual também. A gente pode agravar uma situação e a dele foi muito agravada pelo ódio que ele promoveu no coração daquelas pessoas que ele se desligou. Quando a gente vai buscar as causas das obsessões, a gente tem as causas atuais ou parasitárias. Que causas são essas? As atuais ou parasitárias. São causas presentes. Um exemplo. as causas atuais, né? Eu vou dar um exemplo de um vício físico. Vamos supor, eu gosto de beber. Gosto de entornar. Beber todas. Eu vou atrair espíritos que gostavam de beber? Boa. Agora eu vou dar um exemplo que não é físico. Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Quantos fofoqueiros já desencarnaram? Eles vão se aproximar de mim? Ah, vai, né? Ela gosta de fazer fofoca. Eu também adorava. Quando eu era encarnada, nossa, adoro uma fofoca. Desencarna, não fica menos fofoqueiro. Fica tão fofoqueiro como sempre. Então, tem as causas atuais ou parasitárias que elas não são por vinganças. Mas o obsessor se aproxima porque ele quer porque ele quer um prazer físico, um prazer emocional, um emocional, fazer fofoca. Um prazer físico. Eu gosto de beber, então vou me aproximar dela, não tenho mais corpo físico, mas eu vou ter a sensação de meia com essa pessoa. Então, todo problema está na própria pessoa que está ali naquele processo. Então, para eu saber se é uma causa atual, eu tenho que me conhecer muito. Eu tenho que me conhecer muito. porque é fácil a gente falar assim quando a gente está passando por uma situação difícil, tudo a gente quer dizer que foi de vida passada, mas nem tudo foi da vida passada. Muita coisa é da vida atual que, por não ter sido corrigido, se repete na atual existência, agrava os processos passados com o comportamento do presente. Causas kármicas ou passadas, é como o próprio nome diz, foi de outras vidas, Nesse caso aí, nós vamos ter um obsessor que foi uma vítima nossa, o que no anterior não foi vítima, apenas se aproximou por afinidade, mas nesse caso aqui é alguém que no passado eu prejudiquei muito e lembra desse menino agora que no passado se vingou de muitos colegas, de muitas pessoas que ele não gostava, melhor dizendo, e que ao desencarnar ficaram com muito ódio dele e se tornaram obsessores dele. então foram pessoas que nós prejudicamos de alguma maneira. Então, toda vez que a gente tem uma atitude próxima, desencadeia inconscientemente, uma atitude errada, desencadeia em nós, às vezes inconscientemente, um sentimento de culpa e é através da culpa que as obsessões, os laços de obsessão são feitos. Aí me pergunto, como eu vou saber isso? No autoconhecimento. Porque nos casos de obsessão há uma afinidade moral, você precisa cortar essa afinidade moral. Há algum defeito dentro de você que está sendo estopim, né, para começar, para manter vivo, fazer a ligação e manter vivo um processo obsessivo. Então, em todos os dois casos a gente precisa do autoconhecimento e da reforma íntima. Mas nós temos o que eu falei hoje, o processo de auto-obsessão. A gênese é o nosso comportamento, comportamento de sempre, comportamento que não foi modificado. Porque se eu não me conheço, eu estou repetindo um comportamento milenar, porque eu não me conheço, eu estou só repetindo o padrão. Eu estou tendo uma vida nova com comportamento o quê? passado, repetido, o comportamento de sempre. Qual o agente motivador? O agente motivador não é um obsessor, não é um espírito desencarnado, mas é a falta de autoconhecimento da minha parte. Eu mesmo, por não me modificar, eu vou me prejudicando cada vez mais, vou me jogando cada vez mais num abismo, né? Então, essa auto-obsessão, ela é muito comum nas pessoas da atualidade. Então, a gente vê, às vezes, chegam na casa espírita as pessoas, um exemplo, que vivem com doença aqui e ali. Hoje é isso, amanhã é aquilo, depois de amanhã é aquilo outro. E, na verdade, não tem uma causa física as doenças. E se a gente levar o nome para desobsessão, a gente vê também que não tem obsessores significativos para aquilo ali. Mas o que está promovendo a pessoa viver uma vida tão difícil assim, tão cheia de provações? O próprio comportamento dela, que enquanto ela não modificar, a vida dela vai ser daquele jeito. Então, a gente não pode esquecer que as causas das obsessões têm, pelo menos, três aspectos, três formas da gente olhar. Coloquei de uma forma mais ou menos didática para a gente poder pensar. Nem sempre existe um espírito que está ali potencializando uma situação. Às vezes, somos nós mesmos que não nos auto-perdoamos, que não nos modificamos por conseguinte. E aí, a nossa vida é sempre permeada de doenças, de problemas dos mais variados. Por quê? Porque a gente ainda está no processo de chicote, de se chicotear. Ou de se vitimizar. Lembra? Ou a gente cai na culpa, que aí a gente se torna verdugo de nós mesmos, ou a gente cai na desculpa, que a gente tudo atribui às pessoas e nada atribui a si próprio, mas também fica dentro daquele circuito de falta de responsabilidade. E aí, a gente não se quita com as leis, porque a gente não se modifica, e aí a gente fica só plantando espinhos na esperança de que vai colher maçãs e uvas. Mas não, quem planta espinhos vai colher mesmo são os próprios espinhos. se não se modificar, como pode esperar uma vida nova se a pessoa não se predispõe a mudar o seu comportamento para uma vida nova? Vida nova e melhor todos nós queremos, mas nós estamos construindo essa vida nova e melhor? Foi para todos ou ficou alguma coisa complicada? Foi? Então vou passar, hein? Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. Entenda, o espírito nunca vai perder aquilo que ele já adquiriu. O que ele já adquiriu é dele e é ponto final. Ele nunca perde. Mas a gente confunde a aquisição, a bagagem do espírito com a forma. a gente confunde o conteúdo com a forma. Você vê, esse menino que está nessa condição, nessa forma física, uma forma física horrível, não é? Totalmente limitada, sem conseguir se expressar, uma forma completamente restritiva, uma forma que não dá a ele condições nenhuma de expressão e de melhorias externas, porque ele está preso dentro de uma patologia, um corpo patológico que prende ele em todos os sentidos. Mas, por isso, isso quer dizer que a aquisição desse menino como espírito foi perdido? Ele perdeu tudo o que ele ganhou em outras vidas de conhecimento? Claro que não. Mas a forma dele se manifestar, o corpo, nossa, é um cárcere, aquele corpo é um corpo horrível. Então, a gente confunde muito conteúdo com a forma. Então, a gente tem que parar de fazer essas comparações errôneas. Ele está dentro de um corpo que, segundo André Luiz, que ele até pergunta mais para frente, se aquele menino não teria uma característica de mongol, totalmente retardado, preso dentro da sua própria condição física. E se isso não seria retrogredir? Não, porque a aquisição do espírito está nele. A bagagem toda que ele tem está nele. ele está só aprisionado dentro de um corpo que não permite a ele manifestar toda a sua potencialidade de espírito, que às vezes é um homem, é um espírito altamente intelectual, altamente capacitado. Porém, ele está com as vias de expressões todas elas fechadas, as portas foram todas fechadas por causa do que ele fez no passado. Então, o Calderário explicou muito bem, as formas de manifestações podem sofrer degenerescências de modo a facilitar o processo regenerativo. Porém, tudo aquilo que aquele espírito já ganhou em outras vidas continua com ele. Ele não perdeu. Ok? Vamos supor, vamos imaginar os capelinos. Quando eles vieram lá de capelas, eles eram muito mais evoluídos. Tão evoluídos que a gente tem coisas até hoje, que, por exemplo, nas pirâmides do Egito, que foi uma dos povos, uma das civilizações que formaram os capelinos, a gente não tem bagagem de compreensão total daquilo ali. Eles estavam muito além do tempo deles. A forma física era uma forma restritiva, não era? Muito restritiva. Mas eles perderam a aquisição intelectual? Não. Expressaram o máximo que podiam dentro das limitações que tinham, mas não perderam. É isso que a gente não pode confundir. Eles não andaram para trás. Eles apenas foram repetir uma série. Pode falar, Ana Lúcia. Eu não sei se você falou, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não sei se você falou porque caiu aqui, eu não sei se você deu a resposta disso que eu vou perguntar. Mas essa limitação do corpo, em relação a esse espírito, limita, mas ele não seria mais útil se ele pudesse agir de uma maneira mais livre, assim, não tivesse uma limitação tão grande do corpo? Se ele tem essa limitação, a gente tem que acreditar que ele necessita dessa limitação. Provavelmente, se fosse dado a ele todas as facilidades de expressão de um corpo sadio, é muito provável que ele iria errar de novo, da mesma maneira que ele errou pelos mandos e desmandos dele que ele fez no passado, como a gente viu ali. Se ele veio com esta limitação, é porque havia uma necessidade. Isso é ponto um. Mas lembra que foi falado nesse livro também que esse espírito, durante o processo dele, de tempo que ele ficou lá na espiritualidade, ele foi altamente obsidiado. Por quê? Foi obsidiado também porque ele tinha as brechas dos mandos e desmandos que ele havia produzido enquanto encarnado. Isso também, de certa forma, essa culpa que ele sentia pelo erro, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. A gente pode se anestesiar e errar, mas tem um dia que a anestesia acaba. Então, pelo menos, a culpa ele sentia. provavelmente o que falaram e fizeram com ele foi permitido por quê? Porque ele infringiu as leis de Deus. Nesse período também, com certeza, o perispírito dele foi sofrendo, através dessas culpas, desses erros, muitas, como é que se fala, marcas. Foram sofrendo muitas marcas. Então, a gente tem que entender que na hora de reencarnar, o perispírito não é a forma para o corpo físico, essa forma veio cheia de defeitos. Veio com defeito na área do ver, porque utilizou a visão para observar e fazer mal aos outros. Veio com um defeito na área da audição, porque se utilizou dos ouvidos para prejudicar as pessoas. Veio com defeito na área da locomoção, porque, quando tinha poder, mandava prejudicar, matar, encarcerar as pessoas, entenda? Então, são uma série de desmandos que, moralmente, esses desmandos refletiram em marcas no perispírito dele. Não sei se eu me fiz entender para todos. Foi, Ana? Entendeu? Então, entenda, ele veio nesse corpo físico, não porque alguém o fez dessa forma, porque ele precisou vir dessa forma por aquilo que ele imprimiu nele mesmo. E, possivelmente, se não fossem essas limitações, ele também poderia errar mais do que já tinha errado. Foi? Entendi. Sim. Entendi. Mas, desculpa, mais adiante, explico aqui que, por aí, tem uma conduta dominadora e com o objetivo de ferir mesmo. Ele foi um déspota. foi, teve que frear e o freio foi isso, o espírito está preso num corpo para que ele possa despertar, porque essa situação, imagino, situação terrível para um espírito ficar preso. Dentro de um corpo desse. É, ainda tendo o espírito é livre, ele está liberto do corpo, mas ele, com certeza, tem já a consciência dos desafetos dele. E, mais adiante, ainda fala que os abusos da razão e da autoridade, seja qualquer autoridade, constituem faltas gravíssimas ante o eterno governo de nosso destino. Então, ele é vítima dele mesmo. Então, exatamente o que eu falei para vocês. Ele promoveu, com esses desmandos, porque ele foi um déspota, marcas no pé-espírito dele. Essas marcas foram projetadas no futuro corpo dele. Essas marcas, como eu disse, usou mal a palavra, usou mal os ouvidos, usou mal a visão, se utilizou de todos os sentidos físicos que ele pôde para prejudicar. Era um déspota. E aí, veio com todas essas limitações. Limitações que alguém deu? Não, limitações que ele fez pelas próprias marcas do pé-espírito dele e que são de suma importância para contê-lo. Ok? Para todos? Ou não? Foi? E aí, lembra que ele... Ele continua o caldeirário. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo pé-espiritual. Olha a marca no pé-espírito. Mas por que fez? Por que vergastou o corpo pé-espiritual dele? Por que ele estava suscetível? Porque ele havia errado. Então, as defesas dele, ele não tinha. Ele tinha só culpa no cartório. Então, aquilo que os obsessores enviavam para ele era acolhido e recebido por ele por causa da culpa. Porque se ele não tivesse aquele ódio, aquela raiva que aqueles obsessores iam mandar, iam bater no corpo dele e iam fazer o quê? Voltar para o dono. Mas por que não voltou? Não voltou porque ele tinha culpa no cartório. É isso que eu estou querendo passar para vocês. vergastaram-lhe o corpo pé-espiritual por mais de 100 anos consecutivos como choques de desintegração da personalidade e o infeliz distante do acesso à zona mais alta onde situamos o castelo das noções superiores. Terceiro andar. Em momento algum, por que ele não fez prece e disse para Deus que ele estava arrependido de coração e que ele queria mudar? Então, o infeliz distante do acesso das zonas mais altas do ser onde situamos o castelo das noções superiores em vão se debateu no campo do esforço presente que é o segundo andar. Isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras e é que os adversários implacáveis apegando-se a ele através da influência direta compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos extintos a ficar aqui no primeiro andar. Permitiu a lei que assim acontecesse por que Deus permitiu? Então, ele vai explicar. Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão for igual a do jaguar que se aproveita das forças para dominar e ferir. os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Então, entendam, os obsessores só atingiram ele dessa maneira porque ele tinha culpa no cartório. Porque, se ele não tivesse, como falei para vocês, aquilo tudo ia bater e ia voltar para o proprietário. Mas, como ele tinha a culpa no cartório, batia e ficava. Se ele não tivesse cometido o erro, alguém poderia destruir o perespírito dele de forma nenhuma. Mas, por que o perespírito dele foi tão bombardeado a ponto de fazer tantas marcas e nascer dessa forma? Porque ele havia sido uma pessoa má. Ok? Isso aqui é só para a gente rever os andares. Vou deixar lá nos slides para vocês. Isso aqui foi daquela aula do quarto capítulo. E a gente vai ver a misericórdia de Deus. Também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. E eles também merecem misericórdia, porque se o menino merece, os que foram por ele vítimas dele também merecem, também são filhos de Deus. São náufragos na derradeira fase da salvação. E aí a gente vai ver que esses espíritos serão preparados futuramente para reencarnar. Não vou ler isso aqui tudo, tá? Mas serão preparados para futuramente, né? A mãe dele vai aceitar, mãe do menino, com muito carinho, com muito amor, porque é uma mulher abnegada, vai aceitar os dois, os dois espíritos obsessores deles, e eles já estão vendo até o futuro. no futuro quanto que esses dois irmãos dele vão ter de misericórdia e carinho vendo a situação de limitação física dele que é imensa. Então a gente vê que o amor cobre a multidão dos pecados, né, gente? Porque os mesmos obsessores que hoje estão ali como verdugos atrás dele vão ser irmãos dele e vão depois botar ele no colo, vão beijar, vão ter pena da situação dele. Olha aí Deus ajudando a gente a se aproximar e a se perdoar, né? É a misericórdia de Deus. E aí ele vai falar da ação e reação. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro, foi o que a gente viu, andar superior. No córtex abrigamos as sugestões do presente e no sistema nervoso, e no sistema nervoso propriamente dito aqui atrás, né, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços do presente, que é nessa zona intermediária. E no presente é o único momento que a gente pode mudar tudo, né? Transformar o passado e construir o quê? O futuro. Ele está encarcerado mesmo, né? O único lugar que ele podia está sendo bombardeado. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. tal situação derivante da culpa compelio a descer mentalmente para as zonas das reminiscências do passado, onde seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Então, ele foi jogado numa condição primitiva, por quem? Pelos obsessores, não? Ele foi jogado numa condição primitiva pela própria conduta dele do passado, do déspota que ele foi. E aí, eu vou ler mais isso aqui e depois eu vou parar. Gênese das doenças mentais. Olha que interessante isso, até sublinho. Intuitivamente, que a maioria dos casos de alienação mental decorrem, olha aí, da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade, ou seja, de falta de enfrentamento. Então, a causa das distonias mentais, das doenças mentais, estão relacionadas a uma ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Ele não quer ver a verdade, ele não quer enfrentar o dia a dia dele. Achando que, empurrando com a barriga, ele vai resolver. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo e vai levando, vai levando, vai levando. Mas vai levar até quando? Porque chega uma hora que não vai poder mais levar, vai ter que resolver. Então, o que é melhor? enfrentar agora cujo problema é menor ou deixar para enfrentar no futuro que vai ter juros e correção monetária? Então, é falta de sabedoria. E as explicações de Calderaro? A retificação aqui reclama a tempo, a retificação do menino, não vai ser de uma hora para a outra, esse espírito vai conseguir a redenção dele. As águas pantanosas do mal longamente represadas no coração, então, a água pantanosa do mal represada no coração, esse coração está paralisado, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas. Qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária? Então, é a hora de nós educarmos o quê? Que o Calderaro está dizendo, os nossos sentimentos precisam ser educados, que, aliás, nós erramos pela deseducação dos nossos sentimentos. No caso dele, era um homem altamente voluntarioso, um déspota, um mandão que queria ser, que queria dar ordens e ser obedecido. E aí, endureceu demais esse coração, se tornou um pântano sem vida, sem um odor agradável e que agora vai requisitar dele algumas reencarnações para que ele possa retirar de lá todo esse pântano, toda essa água que ficou parada durante todo esse tempo. Isso falando de uma linguagem metafórica. Ou seja, ele vai precisar educar os sentimentos dele. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo, é o André Luiz perguntando, o assistente respondeu sem embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Então, tudo que ele teve ali foi causado pelo desequilíbrio espiritual que danificou o corpo dele mesmo. Não é uma questão genética. Em situações raríssimas, teremos perturbações nessa natureza com causas substancialmente fisiológicas em algumas situações. Não é o caso dele. Quem é que foi que levantou a mão? Ninguém? Ué, parece que eu vi uma mão levantada. Então, o caso dele, especificamente, era um caso de ordem espiritual e não fisiológica. E aí, a gente vai ver que acabou o nosso tempo. Acho que eu vou dar uma parada aqui, porque já são hora e meia, senão eu atraso vocês para as outras aulas. Mas vamos dar uma parada no capítulo aqui, e aí a gente vai falar da oração e da causa dos sofrimentos, mas não a próxima aula. Tá bom? Vamos parar aqui. Vamos lá. Gente, eu vou ver se... Leida, você poderia fazer a nossa prece final? Sim. Já vou, só um minuto. Não, se você quiser, eu posso fazer. Não, é... Rapidinho. Eu estava levando. Deus, nosso querido Pai, Jesus, fundoso Mestre e demais amigos das espiritualidades, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade da vida por esse despertar, Senhor, através desse estudo. Então, vem nos trazendo elucidações para que possamos entender a nossa trajetória evolutiva e também conviver melhor, Senhor, com as dificuldades que temos e as orientações também que vivenciamos junto àqueles irmãos que passam também, Senhor, pelas nossas mesmas dificuldades. Que nos auxilie para que, junto com os ensinamentos dessa querida doutrina, junto com o nosso despertar da consciência e também, Senhor, com o nosso desejo de melhoria, possamos dar continuidade plena à nossa trajetória com força, fé e coragem, despertando cada vez mais, Senhor, para que assim possamos ter o nosso passamento de formas mais tranquila e mais tranquila, salutinho, sempre com o amparo e nunca, nunca nos falte, Senhor, o amparo divino e mais uma vez agradecemos por aqui estarmos nesse encontro semanal, auxiliando-nos mutuamente e agradecemos a nossa querida casa de Oswaldo Cruz e tantas outras casas de irmãos aqui presentes que também possam ser beneficiados, querido Mestre, com teu amparo, como sei que assim acontece, mas que todos nós possamos, através da nossa prece, da nossa boa vontade, pedir também as boas vibrações para a querida casa espírita que frequentamos, que nos envolva de paz e harmonia, auxiliando-nos cada vez mais nessa nossa caminhada, Senhor, nesse nosso despertar e que nos envolva agora e sempre. Ampare cada um de nós nos nossos lares e que tenhamos uma boa semana de força e coragem para prosseguir na nossa trajetória evolutiva. Que assim seja. Assim seja. E aí